E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte hein, entraram em contato comigo no WhatsApp. Tá bem aqui a casa, aqui bem do lado. É uma casona bem grande, só que eu não entrei ainda, vou entrar com vocês. Galera, entraram em contato comigo e contaram a história pra mim do que aconteceu aqui. Aqui morava uma família, galera, tá? E morava o pai, o filho, a esposa e eu acho que tinha dois filhos pequenos, né? E só que o pai do homem, galera, ele não se dava bem canora, certo? E o que que aconteceu? É muita briga dos dois, sabe? Ela não gostava dele e ele não gostava dela, sabe? E as terras aqui é dele, ele tava deixando pro filho dele, né? E aí ela acabou, galera, ela acabou matando ele. Ela acabou colocando veneno na comida dele, do próprio sogro, né? E só por briga, galera, só por não gostar. É igual eu falei, ela não gostava dele e ele não gostava dela. E o filho dele sabia que ele não gostava dela, da própria esposa, né? E felizmente, galera, ela tirou a vida dele aqui dentro. Ela colocou veneno na comida dele, né? E daí, depois que aconteceu isso, ninguém descobriu, né? Ninguém descobriu. Só que ela acabou ficando louca, galera. Ela acabou ficando louca aqui. Ela ficou perturbada, sabe? Ela via ele aqui dentro da casa. Aí até que ela acabou confessando pro marido que foi ela que matou o pai dele, né? Infelizmente, galera, uma história triste, tá? Daí o pessoal, galera, o pessoal relata que essa casa aqui ficou assombrada. Diz que esse homem aparece aqui, tá? Em volta aqui da casa, por dentro. Diz que tem barulhos estranhos na casa, tá? É uma história bem, bem tenebrosa mesmo. Eu vou estar mostrando o lugar aqui pra vocês. E depois disso, galera, daí ela ficou louca. Acabou sendo internada. Não sei mais da história aí. Me contaram até aqui. Aí o rapaz pegou os filhos que ele tinha e acabou saindo da casa, né? Ele desanimou. Ele também não aguentou ficar aqui dentro. Ele disse que via as coisas também. Via o pai dele aí dentro. E aconteciam muitas coisas estranhas, sabe? E daí ficou abandonado, galera. Do jeito que tá aqui. Então, eu tô com o K2 aqui e o Spirit Box, tá? Mas eu tô sentindo uma energia estranha aqui já, galera. Já dá pra sentir, tá? O local é bem pesado. Eu vou entrar lá. Se der algum pico no K2, eu já entre em contato no Spirit Box pra tentar descobrir o que aconteceu aqui, beleza? Ó, você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, eu tô soltando vídeo agora de segunda a sexta, tá? Sempre às duas horas da tarde. Então, é vídeo a semana inteira, beleza? Então, conto muito com o apoio de vocês aí no like, que ajuda muito. E é isso aí, galera. Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram e na página do Face. Se vocês quiserem seguir, vai estar aqui na descrição, tá? E também vou deixar meu WhatsApp. Galera, o WhatsApp é só pra me passar os vídeos novos pra vocês, tá? Se vocês quiserem receber os vídeos novos, chame eu lá no WhatsApp e salva o meu número que eu vou estar me enviando os vídeos novos pra vocês, beleza? E também vou deixar minha caixa postal aqui, galera. Se vocês quiserem me enviar presente as coisas, né? O pessoal lá do WhatsApp que falou pra mim abrir que várias pessoas lá querem me enviar presente. Então, eu vou estar aceitando, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos lá e vamos ver se nós descobre alguma coisa aí. Tamo junto, hein? Bom, galera, ó lá. Ó a casa aqui, galera. Só que só entra lá por trás, tá? Aqui tá tudo fechado, ó. Certo? Então, a entrada é só lá pelos fundos lá, galera. Galera, tem uma vila ali, ó. Tá? Então, pode ter barulho de... Tem... Eu escutei pessoas conversando ali, ó. Tá? E aqui tem um barracão. Era tudo desse homem, beleza? Eu não sei do que que era esse barracão aqui, não. Eles mexiam com um negócio de... Aqui tinha maquinário de... Agrícola, né? Dessas máquinas agrícolas. Isso aqui é uma área rural, tá, galera? Então, ó. Mas o que interessa mesmo, galera, é aqui na casa aqui, ó. Ó. E a casa é enorme, enorme, galera. É enorme essa casa aqui, ó. Ó o barracão, o tamanho que é. Ó. Mas é isso aí, vamos lá. Nossa, tem uma cabeça de boi aqui, ó. Galera, a moto minha ficou lá pra trás, lá. Lá, lá pra trás. Porque a hora que eu tava vindo na estrada, tinha uma árvore caindo. Uma árvore caída no meio da estrada, ó. E plantação dos dois lados não tinha nem como eu passar, certo? Então, a moto ficou lá pra trás. Só que eu não tô com medo, não. Porque a área rural aqui, quem, não vai acontecer nada, não, né? Tive que deixar longe. A moto tá meio longe, tá? Mas é isso aí, vamos lá. Ó. Ó, tem uma casinha aqui no fundo também, ó. Devia ser a área de lazer deles, né? Nossa, tem uma aranha bem em mim, velho. Bom, mas é isso aí, galera. Vamos lá. Tem um tanque aqui, ó. Ó, galera. Eu fiquei sabendo que dá pra entrar aqui por trás, aqui, ó. Ó, os cachorros começaram a latir, ó. Dá licença, tá? Só vim fazer um vídeo só, hein? Com todo respeito. Olha isso aqui, velho. Não vim aqui pra afrontar, tá? Tô aqui só pra tentar ajudar. O pessoal falou que essa porta aqui ficava aberta, ó. Lembrando, galera, eu tô com permissão aqui, tá? Nossa, velho. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa casa, galera. Olha o tamanho do corredor ali. Dá licença. Galera, vamos ligar o K2 aqui já, ó. Tô sentindo uma energia muito forte aqui, ó. Se der pico no K2, ó, eu já mostro pra vocês aqui, ó. Ó, tá parado. Dá licença, tá? Tô aqui com... Nossa, velho. Que ar quente aqui dentro, ó. O K2 tá parado ainda. Ó, tem uns negócios aqui, ó. O pessoal falou que aqui não é mais frequentado. Não, tá, galera? Ninguém entra mais aqui dentro, não. Nem morador de rua, nem ninguém. O pessoal disse que tem medo de passar perto dessa casa aqui, ó. Todo mundo ali que eu conversei falou pra mim que vê esse homem que faleceu aqui. Vamos entrar. Galera, eu vou mostrar um pouco da casa aqui pra vocês, tá? Opa, opa. O K2 deu um pico aqui, ó. No meu colete, ó. Parou, ó. Eu vi. Nossa, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Impressionante, ó. Nossa, olha isso aqui, ó. Nunca vi o K2 desse jeito, ó. Energia forte aqui, galera, ó. Mas vamos ver o resto da casa ali que eu vou mostrar pra vocês, ó. O K2 não para, ó. Olha. Nunca vi o K2 assim, ó. Dá licença. Ó, ó. Galera, é impressionante isso aqui, ó. O K2 tá simplesmente travado na minha mão, ó. Vamos ver. Opa. O que foi isso aí? Opa. Escutei um barulho, hein? Não sei se foi... Galera, eu escutei algum barulho aqui, ó. E foi daqui, ó. Ó. Tô aqui com respeito, tá? Já deu pra ver que o... Meu aparelho aqui, ó. Tava... Ah, parou agora, galera, ó. É só lá mesmo, ó. Meu aparelho aqui tava travado, ó. Tem presença aqui, né? Eu vou entrar em contato aqui, ó. Com o meu outro aparelho. Ó, de novo, galera. Impressionante, ó. Ah, é um pássaro, galera. Tem um pássaro aqui dentro, ó. Ó lá. Um passarinho, ó. Dá licença, deixa eu ver esse banheiro aqui. Ó, tem um espelho aqui, galera, ó. Um espelho aqui, ó. Ó, tem um monte de... Ó, ó. A dois parou, ó. Não parou nada, ó. Galera, tem presença aqui, ó. Muito forte, ó. Ó o espelho ali, ó. Ó o K2. Olha. Impressionante, velho. Nunca viu, ó. Nunca viu o K2 desse jeito, ó. Galera, vamos entrar numa comunicação? Eu vou fazer ali, ó. Meu barulho de pássaro aqui, ó. Dá pra ouvir barulho de pássaro aqui, ó. Vamos entrar? Vamos entrar no contato, galera? Já deu pra ver? Tem presença aqui, ó. O K2 tá estourado aqui, ó. Vamos entrar no contato aqui, ó. Ver se é o espírito desse homem que tá aqui. Vamos lá. Oi. Oi. Oi, senhor. Alô. Ele. Voz de homem. É homem. A presença que está comigo aqui é de um homem? Isso, ó. Como que é o seu nome? Falou Aurélio. Aurélio. Isso. Seu nome é Aurélio? Alê. É Aurélio, ó. Nítido. Entendi, seu Aurélio. Seu Aurélio, você foi o homem que faleceu aqui nessa casa? Foi sim. Foi sim, ó. Nítido, ó. Entendi. Ó, seu Aurélio, eu tô aqui só com a intenção de te ajudar, tá bom? Se... Tá bom? Eu só vim aqui com a intenção de te ajudar, certo? É, eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui nessa casa, tá? Mas se o senhor puder falar pra mim... O que que aconteceu aqui? Olha aqui, olha aqui, ó. Impressionante, velho, ó. Galera, eu nunca vi o K2 desse jeito. Não, né? Parece que falou aqui, ó. Veneno, ó. Ô, senhor Aurélio. Veneno, ó. Na comida. Eu... Eu fiquei sabendo da história dessa casa, tá? É... Eu fiquei sabendo que o homem dono dessa casa aqui não se dava bem com a Nora. E ela acabou colocando veneno na comida. Na sua comida, foi isso? Foi. Foi. Ó, nítido, galera. Foi, ó. Isso. Isso, ó. Entendi, seu Aurélio. Entendi. Sinto muito, tá? Ô, seu Aurélio, mas você pode me falar aqui. Por que que ela fez isso com o senhor? Amém. Não gostava de mim, ó. Não gostava de mim. Eles não se davam bem mesmo, galera. Eu fiquei sabendo, ó. É isso aí, ó. Ô... Ô, seu Aurélio. E... Faz quanto tempo que aconteceu isso aqui? Cinco anos, ó. Cinco anos, ó. Cinco anos. Entendi, seu Aurélio. Ô, seu Aurélio, quando aconteceu isso aqui, quantos anos de idade o senhor tinha? Cinco anos, ó. Sessenta e cinco, ó. Sessenta e cinco. Entendi, seu Aurélio. Entendi. Ô, seu Aurélio, e essa casa aqui era sua? E essas terras eram suas, né? O barracão ali. Aí você deixou pro seu filho, foi isso? Foi isso, ó. Aí... Aí... Meu filho, ó. Aí ele morava com a esposa aqui, galera. E a esposa dele que não se dava bem com o seu Aurélio. Ô, seu Aurélio, mas então confirma aqui pra mim. Ela colocou veneno na sua comida? Colocou, ó. Colocou sim, ó. Falou nítido, galera, ó. Colocou sim. Entendi. Ô, seu Aurélio, e deixa eu te falar. Aí, o pessoal que relatou aqui pra mim o que aconteceu aqui. Eles falaram pra mim... Ó, tem uma boneca ali, ó. Sem cabeça. Eles falaram pra mim que já viram um homem aqui. Esse homem que anda aparecendo aqui é você, seu Aurélio? Sou eu? Nossa! Nítido, galera, ó. Sou eu, ó. Eu apareço aí, ó. Entendi, seu Aurélio. Mas por que que o senhor aparece aqui, seu Aurélio? Tá preso aqui? Ou não desapegou das suas terras ainda? Perdido, ó. Falou que tá perdido. Entendi. Ô, seu Aurélio, confirma aqui pra mim um negócio. Eu fiquei sabendo que a sua Nora, que tirou sua vida aqui, ela parece que ficou louca, né? Ela começou a ver o senhor aqui dentro da casa. É isso mesmo? É sim, ó. Nossa, galera, tá bem rítida. Você sabe me falar se ela está viva? Eu fiquei sabendo que ela tava internada. Tá viva, ó. Tá viva. Ela tá internada, seu Aurélio? Tá sim, ó. Tá internada, galera. A mulher ficou louca, ó. Também matou o homem aqui, aí. Diz que ela via ele aqui, ó. Ô, seu Aurélio. Seguinte, se aproxime de mim aqui, tá? Que eu vou fazer umas perguntas pro senhor, tá bom? É... Meu Deus do céu. Nossa! Véio do céu, eu vi um homem aqui, ó. Eu vi um negócio parado aqui, ó. Preto, ó. Eu vi. Eu tava vindo pra lá, ó. Teve um barulho ali, ó. Eu vi alguma coisa aqui, ó. Era um homem que tava aqui, ó. Eu tenho certeza. Eu tava aqui, ó. Meu Deus do céu, galera. Eu vi alguma coisa aqui, ó. Seu Aurélio. Foi o senhor que fez esse barulho aqui? Ah, vai. Foi. O senhor estava aqui, eu vi... Oi. Tô aqui, ó. Tô assim, ó. Eu vi. Ô, seu Aurélio. Eu vi um negócio preto aqui, ó. Mais ou menos da minha altura. Era eu. Nossa, véi. Meu Deus do céu. Apareci, ó. Olha aqui, galera. Olha, eu tô todo arrepiado, velho. Olha isso aqui. Ó. Meu Deus, eu vi o homem aqui, ó. Eu vi o homem aqui. Entendi. Nossa, véi. Do céu. Ô, seu Aurélio. Ó. Eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Eu vi o senhor, então, né? O bolsinho. Sim. Seu Aurélio. O senhor apareceu pra mim pra quê? Eu vim pra te ajudar. Preciso de... Preciso de ajuda. Sim. Eu tô com uma vela aqui, um copo e água. Eu posso deixar uma vela ali pro senhor e água? O senhor ir pro caminho da luz? Saia daqui. Aqui não é mais seu lugar, não. Você aceita? Sim, eu aceito, ó. Galera, eu vi o homem aqui, ó. Eu vi o homem aqui, ó. Eu não sei se pegou na câmera, ó. Eu achei que o barulho foi lá no fundo, mas eu vi aqui, ó. E ele falou que foi ele que tava aqui. Eu tô aqui, ó. Ó. Nítido, velho. Solidão. Então tá, seu Aurélio. Eu vou deixar uma vela ali pro senhor. O senhor vai pro caminho da luz descansar, tá bom? Uhum. Vela, ó. Tá bom. Obrigado, ó. Imagina, seu Aurélio. Obrigado pro eu, tá? Meu Deus, eu vi. O homem tava aqui, ó. Eu vi. Eu tenho certeza do que eu vi, velho. Eu não sei se a câmera pegou, mas eu tenho certeza, galera. É isso aí. Eu vou desligar o Spirit Box, ó. Parece que ele falou que aceita. Pera aí. E eu vi, eu vi. E ele falou que aceita. Eu vou deixar uma vela ali, mas deixa eu ver o K2 aqui. Pera aí, galera. Deixa eu desligar o Spirit Box aqui, que não desligou, não. Aí. Vamos ver, ó. Ó o K2, ó. 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 Eu vi bem, ó. Impressionante, ó. Olha isso aqui. Parou, ó. Meu Deus do céu. Eu vi o homem aqui, ó. Ó. De novo. É aqui, ó. É bem aqui, ó. Ó. Olha, travado o K2 no vermelho, ó. Ó. Olha isso aqui, galera, ó. Onde eu vi o homem, ó lá. Ó. Ó. Tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha o K2. Meu Deus do céu. Beleza, galera. Eu vou deixar uma vela lá. Vou deixar uma vela bem ali, ó. Bom, galera, ó lá. A vela, a água tá, como eu prometi aqui. Ele parece que aceitou a ajuda, galera. Foi um Spirit Box bem nítio, galera. Mas o que eu vi ali, eu tenho certeza do que eu vi. Agora eu vou ver na edição aqui se a câmera pegou alguma coisa. Eu vi a hora que eu achei que o barulho tinha vindo de lá do fundo. Mas não veio. Veio daqui, ó. Desse guarda-roupa aqui, ó. Beleza? Mas eu vou ver certinho, galera, pra passar pra vocês. Mas mesmo assim, não é um negócio ruim, não. É que eu me arrepiei porque eu vi mesmo, né? Mas, ó. Eu espero ter ajudado esse senhor. Parece que ele aceitou a ajuda. Então tá aí a água e a vela, né? E fiz uma oração aqui. Beleza? Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar. E aí E aí E aí Obrigado.